E aí pessoal, tudo bem aqui? Tô jogando no mini-wow. Tô abaixar lá, mini-wow. Tô jogando no mod. Tá bom, eu vou vir aqui, eu vou quebrar essa madeira aqui pra construir uma casa. Não posso ficar sem, né? Eu não posso ficar sem, claro, né? Se eu ficar sem, vamos lá, tem comida já. Tem comida já. Eu só tenho essa madeira aqui. Que eu tô pegando. Daí eu vou gravar uns vídeos. E esqueci, era pra falar no começo. Deixa o like, compartilha que eu vou gravar mais vídeos sobre Minecraft e o meu Xbox. O futebol também. Bairro de Munique versus Juventus. Pode ser? Se não pode ser, pode escrever aqui o coltinho. O que eu faço? Só sei que eu vou matar. Nossa. Fora. Meu Deus. Ele vai me matar. Meu Deus. Tem dois. Toma. Toma, toma. Toma, toma. Desculpa. Tem dois. Tem dois. Você tá montando uma confeitaria? Tirou dinheiro de algum lugar. Podia? Mano, amor. Cala, você não teve nem mão da rua? Eu dei duro. Eu pudei carrinho. Você sabe o que é isso? Eu trabalhei. Eu tive ajuda, sim, claro. Eu tive ajuda. Deixa eu bater ninho lá. Cadê você? E mesmo que eu tivesse. Fiquei um tempo Que eu não fui jogando aqui Então eu vou Equipar aqui Equipar Aqui tem o 10 Então Ó, tá mostrando que tem alguma coisa Aqui, ó Tá vendo aqui no mapa? Então, parece que é uma caça Então, vamos ver o caça, né? Vamos ver o caça Não tem nada Eu tenho até um certo orgulho de falar que eu tava por trás disso Eu vou me ficar Tudo isso que tá acontecendo com você, meu filho Tô 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 Maria da parede também Eu vou comer um franguinho que eu tô com fome Eita Picareta Uma picadada Nossa, vai pra frente Gosto de ouvir essa madeira Eu te confesso Eu tô surpreso com a sua vizeta A gente passou por Sobressaltos Dificuldades Uma e Mas eu acho que a gente podia Você me aproximar Você sabe que eu sempre quis ter um pai O que você quer, José? Que dia que eu queria isso te falar? Eu já te conheço Eu já te conheço Eu já te conheço Pra saber se você quer alguma coisa Eu vou falar O que você quer Você sabe que eu perdi todo o meu dinheiro O que você já falou sobre isso? Então me diz Ué, você perdeu tudo Não, não vou me atrair em detalhes De como eu perdi esse dinheiro Eu fiz péssimos investimentos E haviam dívidas Tem péssimos da fábrica Que minha mãe deixou No caso Eu tive que pagar pra família Eu recebi o dinheiro pra O que você espera de mim? Eu não tenho mais Como pagar o crédito Onde eu tô morando Eu não vou Vou pagar pra vocês Eu pensei Bom Eu poderia morar aqui Aqui Nós poderíamos conviver mais Como pai e filha Seria ótimo pra mais hoje Mas você E pedi-se isso um tempo atrás Eu ia adorar Eu tinha recebido braços abertos Mas agora tem muita coisa Que eu ainda quero entender, Josiane Não tem nada Eu tenho que entender Pai Eu só fiz péssimos negócios Só isso Acabala Eu vou começar com a sua mãe Depois o Tietchan Depois? Que? Que isso que eu te peço de paga? Você? Depois Depois que eu falar com a Maria da mãe Eu vejo cruz Eu sou mãe Eu fiz tudo isso Pra ela aprender Josiane só vai aprender Quando ela souber dar valor de dinheiro Ela tem que trabalhar Trabalhar Maria Eu também não conto valor ao trabalho Mas é que você não exagerou? Era a única lição Que eu podia dar pra ela Ela não vai ter que morar Lá no meu apartamento Comigo Acontece que eu fiquei na dúvida Mesmo depois de tudo Que ela fez com você Agora eu conheço a Josiane Ela é minha filha Eu nunca dei nada pra ela Você acabou criando ela sozinha Ela tem vida boa pra ela Tem boas escolas Eu sei, mas Enfim, eu como pai Eu acho que eu poderia ajudar mais Quem sabe eu consigo ter alguma influência Ela vai chegar devagarzinho De mansinho Vai tirar tudo que você tem Desculpa o que eu tô te falando Não, eu sei agora Eu sei, você tem tudo Pô, ela vai ser uma péssima influência Lá pro carisma Ele sabe que você ainda tem algum dinheiro Eu não sei Ela tem que ter tudo Ela tem que ter tudo Ela é mais A corretagem é da minha mansão Você se tinha que estar separado Pô, ela tinha uma educação Meia dor É decisão sua, não sei que sabe Eu ainda acho que a Josiane Precisa aprender mais Se você colocar ela na sua casa Se você der casa, comida, roupa lavada Ela não vai aprender nada Ela tem que aprender a vida Ela tem que dar valor ao dinheiro Só assim que ela não vai aprender A você Se tinha que ter trabalhista nunca Nunca Eu também já me vejo com essas perguntas Nunca A pessoa falou que o partido já acabei Para o Fabiano Para pagar a gente Para o trabalhista da fábrica Não te quero, não te quero Eu não deixei nenhuma gota de dinheiro Para o trabalhista naquela fábrica Era isso que eu queria saber Josiane de Tio Quem cultiva a semente do amor Segue em frente, não se apavora Se na vida encontrar o sabor Vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Na vida é preciso aprender Se for o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela Que tem que brilhar Pega essa cabeça Mete o pé E vai na pé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Mas acreditar que um novo dia vai arar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Só vejo o pé E vai na pé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Tá chegando a hora Eu quero bem Tu me chamas de amendoim Eu quero bem Vamos dar aquele oi Pra família do Tufão Carminha Max Ivana Jorginho Leleco Muricy E os agregados Tessalha E Adalto Gente, vou tomar vocês Explica menos que eu entenda Oi, oi, oi Pra todo mundo Ó Eu acho que eu vou sair Que Eu não tô achando, véi Que negócio não, véi Eu acho que eu vou sair Que eu não tô achando Deixa eu misturar É um tesouro Eu tenho quebrar isso aqui Pra Aqui Não, mas não é isso A notícia muito boa Começou a ser escrita Temos que vender o carro Pra não fechar a empresa Hoje, depois de muito trabalho Somos uma das maiores Instituições financeiras do Brasil É Aquele carro ainda vai levar A gente muito longe Para os que acreditam No impossível Nós somos a X Com investimentos Vai, vai, vai Vamos Dá aqui o dedo A Mondial é a marca De eletrodomésticos Mais vendida do Brasil E a escolha inteligente De milhões de consumidores Sabe por quê? A Mondial possui fábricas Modernas E uma linha completa De produtos São liquidificadores Termina por aqui Vou até Até nadar aqui Vou pôr Sininho aqui Nesse bagulho Tchau E em dois E em dois Tchau 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 Tchau